Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da Palavra, dia 20 de julho. Eu quero meditar com você a palavra que está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Meu amado irmão e minha amada irmã, a parábola do semeador, que saiu para semear. Nós sabemos que esse semeador é Deus, nós sabemos que essa semente é a palavra e nós sabemos que o terreno é o nosso coração. O semeador é sempre o mesmo, é Deus. A palavra é sempre a mesma. A palavra não muda. O que muda é o terreno que esta palavra cai. O que muda é o terreno aonde a semente cai. O que muda é o coração das pessoas. E veja, até mesmo você, o teu terreno, que é o teu coração, na sua vida ele pode passar por diversas fases. Agora a primeira coisa que eu quero meditar com você é que a palavra de Deus não muda. Não importa se o terreno é pedregoso, não importa se o terreno tem espinho, não importa se é a beira do caminho, a palavra de Deus é a mesma. Você imagina para cada pessoa um evangelho diferente. Você imagina assim, olha, para o Frei Gilson é um evangelho, para aquele é um outro evangelho, para aquele é uma outra palavra. Não, filho e filha, a palavra de Deus é a mesma para todos. Dá para entender isso? Isso é importante porque no mundo atual, nós estamos vendo o contrário, cada pessoa quer ter o seu próprio evangelho. Cada pessoa cria seu próprio evangelho. Não. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. E ninguém tem autoridade para mudar essa palavra. Escuta o que o Frei está falando. Ninguém tem autoridade para mudar a palavra. Muita gente pode perguntar, mas por que a igreja católica não muda isto e não muda aquilo? Ela nunca muda essas coisas? Ah, é sempre a mesma coisa? Isso já vem desde a antiguidade. É, porque a palavra não muda. A igreja segue a palavra. A igreja não pode seguir a modernidade atual. Ah, mas os tempos mudaram. Sim, os tempos mudam, mas a palavra não muda. O terreno muda, mas a palavra não muda. Então, a questão não é se a palavra vai mudar. A semente não muda. O que tem que mudar é você. Não é a palavra que tem que mudar? Sou eu quem tem que mudar? Não é a igreja que tem que mudar? É você quem tem que mudar? Alguns podem dizer, ah, mas é questão de interpretação. A palavra de Deus tem que ser interpretada. Eu não quero entrar nessa questão, porque não vai dar tempo, mas para a igreja católica quem interpreta a palavra de Deus é a igreja. Não é o Freigilson que interpreta a palavra. Eu não tenho poder para isso, eu não tenho autoridade para isso. Deus deu essa autoridade para a igreja. Então, na igreja católica é o magistério que interpreta essa palavra. Agora, esta palavra, ela é a palavra de Jesus. E agora, vamos tirar essa questão de interpretação, porque quantas palavras são tão claras que nem interpretação precisa. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando Jesus diz que nós devemos perdoar sempre. Quando Jesus fala do adultério, quantas palavras nem de interpretação precisa, porque são tão claras. Não tem como você ler o texto e não entender o que ele está falando. A palavra é a mesma, a palavra não muda. O que muda é o estado dos nossos corações. Quem acolhe esta palavra é que é a questão. E eu já posso lhe perguntar, em que estado está o teu coração? A beira do caminho? O que é a beira do caminho? É quando o diabo rouba a palavra. A palavra é ministrada no seu coração, mas não demora muito. O diabo vem e rouba a palavra. Você se esquece da palavra. O diabo roubou aquela palavra. O caminho pedregoso, o coração pedregoso é aquele coração inconstante, é aquele coração que na tribulação, vem a primeira tribulação, já desanima. Quando é perseguido por causa de Jesus, quando é perseguido por causa da palavra, ele também desanima. O coração entre os espinhos é aquele que está com os cuidados do mundo. É aquele que está preso às coisas mundanas, é aquele que está preso às seduções das riquezas, é aquele que só está atrás de dinheiro, que só quer curtir a vida, só quer ter prazer. Neste, a palavra de Deus não frutifica. E a terra boa? A terra boa é aquele que ouve a palavra, ele compreende, e ele coloca em prática, ele produz frutos. Amado irmão e amada irmã, a palavra de Deus não muda. O que muda é o estado do nosso coração. Que o teu coração seja a terra boa para escutar a palavra. que o teu coração possa ser terra boa, ou seja, ouve, compreende, e produz fruto. Ouve, compreende, e produz fruto. A palavra de Deus está caindo no coração de muita gente, mas não está gerando fruto, não está gerando fruto, porque talvez o terreno seja um terreno ruim. Que Deus te abençoe e sempre abre o coração para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.